Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Terra Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre tipos de arquitetura e a promessa delas de facilitação de manutenção no seu código. Quais que a gente vai falar aqui hoje? Sobre Vertical Slice Architecture, Clean Architecture, Port and Adapter. São as três daí, né? Arquitetura Limpa e Port and Adapter, que é a hexagonal, acho que são as mais famosas, pelo menos do momento. Aí a arquitetura, o Vertical Slice ali, então ela vem, apareceu um post sobre ela lá em 2018, já faz cinco anos. Aí o suposto criador, pelo menos a pessoa que falou sobre isso publicamente, que se chama Jimmy Bogart, fala que tem que ter utilizado essa proposta desde 2010, beleza? E aí você tem, entre essas três, né? A Clean Architecture e a hexagonal, sendo basicamente falhando o mesmo saco, né? Prometendo manutenibilidade através dos mesmos princípios. E você tem a arquitetura, a Slice, a Vertical Slice aí, prometendo manutenibilidade por um outro caminho, né? Um caminho com menos padrão, com mais flexibilidade, acreditando mais no bom senso ali das pessoas que vão programar e tudo mais. Assim, tem as três e eu vou deixar também aqui, obviamente, a minha opinião sobre o que eu considero importante para você escrever código que facilite a manutenção, beleza? Então, eu separei aqui, ó, um pouquinho de cada uma delas para te mostrar, né? Então, a Vertical Slice Architecture aqui eu vou deixar para te mostrar mais para o finalzinho, obviamente, né? Então, aqui você tem aquele post já de muito tempo, né? De 2012 aí, fazem 11 anos, considerando que eu estou gravando aqui esse vídeo em novembro de 2023, então um pouco mais ali, né? De 11 anos, onde Boy Martin apresentou a ideia dele de arquitetura limpa, né? Que era um jeito de tentar padronizar as múltiplas arquiteturas em camadas que existiam na época que ele escreveu isso daqui, ele lista, ele escreve aqui, né? Referencia algumas delas e tal, então, obviamente, o cara construiu em cima de outros conhecimentos, o que sempre, na minha opinião, é muito válido, escreveu livro sobre isso e ela é amplamente ali difundida, beleza? Você tem aqui também, né? O texto original, que fala sobre arquitetura hexagonal, que ele também chama de Portes and Adapted, e basicamente, de novo, né? Os princípios são os mesmos ali, quando você olha para essa e você olha aqui para a arquitetura limpa. Então, eles falam aqui, né? Que qualquer uma dessas arquiteturas, elas querem produzir sistemas que são independentes de frameworks, que são testáveis, que são independentes da UI, que são independentes do banco de dados e que são independentes de qualquer agente externo. Aí, isso vale ali para os dois, tanto para a arquitetura limpa quanto para a arquitetura hexagonal. Quando você vem aqui para o vertical slice, aí, né? Essa fatia vertical... Eu não sei como é que a galera está traduzindo isso para português, né? Então, é o arquitetura de fatias vertical... Eu não sei como é que é. Eu vou chamar aqui de vertical slice mesmo, beleza? Basicamente, aqui, né? Ele fala que, ao invés de você ser orientado a múltiplas camadas e tudo mais, você pode tratar cada funcionalidade da sua aplicação como um caso de uso muito específico, onde você vai utilizar um conjunto de práticas ali, né? Que se adequa àquele caso de uso que você está implementando. E ele deixa esse exemplo aqui, né? Então, eu quero fazer um... Quero recuperar uma lista de pedidos aí. Então, eu vou utilizar o RM, vou mapear para o DTO e vou ter a saída. Agora, eu quero pegar só o detalhe de um pedido. Vou escrever uma query direto e vou mapear para a saída aqui, né? Que eu vou responder a livre HTTP ou algo do gênero. Quero agora aprovar uma nova nota, é algo do gênero aqui. Ele fala que vai utilizar a event source através do aggregate root aqui. Então, ele tem as inspirações dele da parte de eventos e da parte do domain-driven design. E aí, ele bota aqui esse exemplo no final, que é um pouco para mostrar, né? Para deixar mais nítida a opinião dele, que é... Quero fazer um cancelamento de ordem aqui, né? De pedido e tal. Então, eu vou executar uma storage procedure, simplesmente porque eu quero, né? Por que eu não faria isso? E aqui, ele tenta mostrar o caso dele, qual que é a ideia aqui, né? Cada uma dessas funcionalidades, elas têm que ser super coesas. O código tem que ser super coeso para aquele caso de uso, beleza? E entre essas vertical slices aí, né? Que ele fala, né? Entre os slices, você tem que ter... Ele tenta propor um desacoplamento o máximo que for possível aí. E é interessante nesse texto dele, que o link está aqui no vídeo, Os comentários são legais e tem dois comentários, talvez tem até mais, Que linkam para vídeos onde ele fala sobre a ideia dele. Então, é legal olhar, assistir o vídeo também, Para você, enfim, entender um pouco mais da proposta ali do cara. Especificamente aqui, né? Na vertical slice, eu acho que, na verdade, assim, né? Ele propõe, basicamente, que você não tenha um padrão muito bem estabelecido Para você escrever o seu código. Isso fala comigo, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, beleza? Só que aí, né? Ele achou um nome legal para a proposta dele de não ter padrão, Que ele chamou de vertical slice. Eu acho animal porque, de novo, né? Nomes servem para tentar diminuir o esforço de comunicação Entre duas pessoas que já leram. Ao mesmo tempo, se duas pessoas que supostamente leram sobre isso, Testaram ou algo do gênero, aí, né? Tem interpretações diferentes, talvez o nome cause, Gera ali, né? Uma falha de comunicação, porque duas pessoas estão falando a mesma coisa, né? Com significados diferentes. Uma coisa que ele prega bastante, né? Não só aqui no texto, quanto nas palestras, que pelo menos eu vi. É que quando você escolhe, quando você escolhe utilizar... Deixa eu pegar aqui, eu só quero ver se é outra parte. Mas quando você escolhe utilizar a vertical slice, ou seja, Quando você escolhe utilizar essa ideia de ter casos de que... Ter código específico para o seu caso de uso. E aí você vai ter, né? Pode ter múltiplas câmaras, naquele caso de uso. Pode ter só as câmaras obrigatórias, que as suas tecnologias te pedem para usar e tal. Mas ele fala que você ganha, né? O CQRS aqui... Meio que de brinde. Então, basicamente, você ganha essa ideia, né? De comment query ali, meio que de brinde. Por quê? Porque ele fala... Na palestra dele, ele fala isso. Agora, deixa eu ver se eu botei aqui o slide. Aqui, ó. Nesse slide aqui, ele comenta, né? Aqui, que ele entende que basicamente, né? Um sistema web, você tem dois... Um sistema web, HTTP, você tem dois tipos de pedido ali. Gets e posts. Ele fala assim, ah, eu não vou falar aqui, né? Sobre put, patch ou não sei o que. Porque ninguém usa isso direito ali, pelo menos no grosso da coisa e tal. E aí, ele fala que o legal, né? Quando você dá essa ideia que ele está divulgando, de falta de engessamento de arquitetura. Aí é que você pode ter um approach específico para tipos de Gets diferentes. Vai ter Gets que é mais pesado, Gets que é mais leve e tudo mais. E approachs diferentes para os seus posts. Ele, de novo, né? Ele deixa isso explicado aqui. Pô, eu vou ter um Gets que eu vou fazer uma query direto e tudo mais. Eu vou ter um Gets que eu vou utilizar a VORM e tal. Eu vou ter um Gets de relatório que eu vou querer utilizar o meu dado desnormalizado ou algo do gênero. E aí, você pode utilizar, né? Sem necessariamente seguir as camadinhas e tal. Ele fala aqui bastante, né? Nesse lance das camadas. Ele é um cara que me parece que ele não gosta mesmo disso. Entende que isso não faz nenhum sentido. Que isso atrapalha. Que aumenta o número de liãs de código. Ou que não ajuda na proposta final, né? De manutenibilidade. E tudo mais. Só um segundo. Acabem que meu filho já me chamou. Ele perguntou ali se ele queria fazer um lanche e tal. E aí, gente? Então, você tem essas três propostas. Eu, particularmente, né? Quando eu olho aqui, eu já fiz vídeo sobre arquitetura limpa, criticando a ideia de fazer tudo desse jeito. Já fiz vídeo aqui no canal comentando como você poderia seguir os princípios, as ideias de arquitetura limpa no seu sistema e tudo mais. Acho que é importante eu também falar que a ideia de vertical slice, que ele explica aqui e tal. É uma ideia que fala bastante comigo. Eu acho, sim, em geral, que você tem que encontrar propostas de solução para o sistema que elas sejam... Sejam que elas ataquem o problema de maneira suficiente. Então, vai ter problema que é mais complexo. Vai ter problema que exige mais flexibilidade. E você vai utilizar os mecanismos que são importantes para você ganhar isso. Vai ter problema que você, de vez em quando, realmente não tem certeza se aquele caminho é o que você prefere utilizar. Então, sei lá, imagina que você vai resolver uma parada e você quer resolver com filas. E nesse momento, você vai utilizar o serviço de filas disponibilizado pela AWS, pela Amazon, enfim. Você fala assim, caramba, eu não manjo ainda tanto disso. E eu já quero deixar meu sistema preparado para quando eu manjar mais, para quando a gente, como equipe, manjar mais, a gente poder trocar o nosso mecanismo de filas sem ficar mexendo em muitas partes do sistema. Pode fazer sentido e aí você vai utilizar uma camada intermediária para abstrair a implementação que você está utilizando e está tudo certo. Mas eu sempre gostei da ideia de ter um design que é suficiente para o horizonte que se apresenta para aquele problema. Então, até onde você enxerga nesse horizonte? É aqui? Então, o seu design tem que acomodar o seu campo de visão. Para mim, não tem que ser menos, nem tem que ser mais. Quando eu olho por esse lado, eu particularmente acho que fica preso a direcionamentos arquiteturais, como arquitetura limpa, exagonal e ficar o tempo inteiro fazendo desse jeito, pode sim te levar a escrever mais código do que você precisa para aquilo. Quer dizer que mais código necessariamente vai ser pior ou algo do gênero? Depende de como você vai amarrar o código e tudo mais. Mas eu acho que é um engessamento que pode te levar, que pode ter consequências indesejadas aí. Beleza? Então, eu gosto de olhar com esse nível de especificidade. Ao mesmo tempo, quando você olha para os desejos que tem aqui de independência de framework, que está estabilido de novo, quando você olha para a independência de framework, eu olharia para o horizonte da sua aplicação e por que isso supostamente é importante para você. Quando você olha para a testabilidade, isso eu já acho que é a coisa mais fundamental. Quando você pensa em manutenibilidade, eu acho que o seu código ser testável é um ingrediente muito importante para a manutenibilidade, porque a testabilidade é um ingrediente que dá confiabilidade para o seu código. Quanto mais bem testado ele é, supostamente mais confiável ele é. E para ser bem testado, é importante que o sistema seja cada vez mais testável. Beleza? Independente de UI e tudo mais, acho que é uma coisa meio padrão hoje em dia, porque todo mundo faz API e tal. Independente de banco de dados, de novo, acho que aí varia muito o horizonte. E nesse post especificamente, você poder fazer um swap de Oracle ou SQL Server para Mongo ou não sei o que, eu já acho até meio, não é que eu vou dizer que é ilusório, mas são propostas bem diferentes, o esforço que vai te exigir para você ter as suas abstrações no código completamente desconectadas, de como você vai salvar isso nos seus storages e tudo mais. De novo, pode ser que isso faça sentido, depende da complexidade do que você está resolvendo, do horizonte que você tem e tudo mais. Independente de qualquer agente externo, de serviços externos e tudo mais, eu gosto de pensar que isso também pode ser aqui uma boa prática, no sentido de, imagina que você está trabalhando com serviços externos ali, que são importantes para você, cálculo de CEP, pagamento, utilizando o gateway de pagamento ou algo do gênero e supostamente você não quer que o seu código seja ultra influenciado por esses lugares. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, pode ser que no seu horizonte você tenha firmado um contrato de 20 anos com aquele gateway de pagamento. Você fala assim, caramba, é um contrato de 20 anos, eu não quero ser influenciado por isso? Talvez você queira influenciar. Então, eu gosto de olhar para cada um dos desejos aqui, realmente, de maneira específica, só o de testabilidade, que eu acho que é uma parada mais padrão. Beleza? E aí, juntando tudo, o que eu acho que é legal quando você vai pensar em um direcionamento de arquitetura ali, para você conseguir fazer, porque tudo isso aqui serve para quê? Para você fazer código manutenível. A intenção é que o código que vai ser produzido para aquele software facilite as atividades de manutenção, corretiva, evolutiva, que a experiência que vai ser proporcionada para as pessoas que vão trabalhar naquele código ali seja uma experiência legal, interessante, que elas não fiquem estressadas na hora que elas precisam manter. Eu gosto de pensar, eu falo sobre isso na Semana 10 Eficiente, a gente, eu e a gente, a gente gosta de pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa em manutenibilidade, né? É que a experiência de manter aquele código deveria ser uma experiência interessante para as pessoas. Isso faz com que elas, supostamente, tenham mais prazer no dia a dia dela do trabalho, consigam até ser mais produtivas, consigam entender que têm mais capacidade de mexer naquilo e essa percepção de capacidade pode, sim, falar com o quanto que você consegue entrar no problema, consegue se desvencilhar no problema, com resiliência e por aí vai. Então, tem esses múltiplos efeitos que, na minha opinião, são possíveis. O que eu acho que tem ali, né, pensando em como isso se apresenta, aí é uma bem opinião por observação. Eu acho que é muito fácil gostar de arquitetura limpa, arquitetura hexagonal ou não sei o quê, para esse tipo de arquitetura em camada, porque é muito fácil você julgar um código com isso em camada. Então, eu vejo muito isso por observação nos códigos que eu olho mundo afora, beleza? Tem um monte de código que segue o padrãozinho aqui das camadas que está escrito aqui, beleza? Esse aqui segue aqui, ó, você olha aqui esse desenho aqui, ó, você vai ver isso aqui em múltiplos sistemas, né, o controller que chama o caso de uso e o caso de uso aqui, ó, trabalha com os seus, trabalha com os repositórios e que não sei o quê, e blá blá, e trabalha com as entidades e responde. E aí você vai ver esse código muito padrão, né, que você tem um controller que tem um parâmetro que é uma classe de request, por exemplo, o HTTP, aí transforma aquele DTO, HTTP, para o DTO do use case, e lá dentro faz algum tipo de parada, que retorna a saída, que transforma, que transforma, e por aí vai. Então, assim, é muito fácil de olhar para isso e falar assim, ah, está seguindo, e tal. Ao mesmo tempo, eu já vi inúmeros códigos, não foi nenhum, nem dois, nem dez, foi mais do que isso, beleza? Muito mais do que isso, onde, lá no caso de uso, quando tinha um tratamento de exceção, no log, era logado o status HTTP do problema, ou seja, o caso de uso, logou um status HTTP, deixou de ser reaproveitável por múltiplos tipos de entradas. Aí. Ou, você solta a exception para tratar no handler do seu framework em questão, do Spring, Micronaut, ou framework, por exemplo, sei lá, no NestJS, ou no AspNet Core MVC, ou algo do gênero, acoplou também ali, né, você está sendo o seu use case, a parte que vai ficando mais para dentro do seu sistema. De alguma forma, tem conhecimento das tecnologias que estão na borda, e você tira aproveito disso. Eu acho isso ruim. Eu não, eu sou, de novo, né, eu sou, em geral, sou partidário de você se acoplar ali, né, com os devidos cuidados, mas se acoplar com as tecnologias que você decidiu utilizar como base no seu sistema. Ainda mais se essas tecnologias são muito maduras. E de todas que eu já vi até hoje, eu considero que o Spring é a tecnologia mais madura, e eu tenho zero problema em me acoplar com conceitos, por exemplo, do Spring, porque eu sei que os caras evoluem, que as pessoas que trabalham lá, né, os homens e as mulheres que trabalham lá, evoluem aquela parada de maneira interessante, e por aí vai. Então, eu acho que tem muito disso, é muito fácil de julgar se você está seguindo as camadas. A palavra padrão tem um apelo, né, então vamos padronizar aqui a utilização de arquitetura limpa e tudo mais. Só que aí, qual que é o problema? Na minha opinião, forte também aqui. Esse eu acho bem forte. Você julgar o uso da arquitetura limpa quase que unicamente pela divisão em camadas. Você pode dividir em camadas com os nomes que supostamente fazem sentido para a arquitetura limpa e cada camada ferir a parada bizarramente. Do tipo essa. Referenciei um status do protocolo de entrada do dado, feriu o troço ali. Só para dar um exemplo básico ali do jogo, beleza? Então, você julgar se está sendo utilizado ou não, medir e ter a única maneira de medição sendo a divisão em camadas, acho que pode ser meio perigoso. Ao mesmo tempo, aqui na Vertical Slice, você não ter um julgamento do que é um bom código e deixar isso à mercê das aqui, da equipe, também não acho bom. Na semana da Eficiência, eu falei bastante que eu falei de um monte de prática de código, mas antes de todas elas, eu falei assim, para mim o essencial é ter um Guideline. Para mim, se eu fosse pensar ali, tentar propor um nome de arquitetura ou algo do gênero, vai dizer que você deveria ter um Guideline Oriented Architecture. Como é que é esse Guideline? Eu estou pouco me lixando. Eu vou falar coisas que eu acho aqui, mas eu estou pouco me lixando. Mas ter um Guideline faz com que você procure que a galera que trabalha sob aquele Guideline implemente as paradas com a ideia homogênea ali. Aqui, se você tem, imagina que você tem 8, 9, 10, 15 maneiras de resolver cada coisa e todo mundo pode escolher tudo, eu não acho que no médio e longo prazo esse sistema vai ser manutenível. A exigência de conceitos misturados ali vai aumentar cada vez mais, cada um vai poder achar que pode fazer, minha preocupação é que preciso ser coeso dentro do meu slice e dentro daquela proteção ali, dentro daquela borda ali eu faço como eu quiser, muito parecido com a proposta de vou programar aqui de maneira distribuída, utilizando a arquitetura distribuída, sei lá, baseada em microserviço e cara, microserviço também eu vou fazendo uma linguagem diferente porque agora eu vou tirar proveito da ferramenta e tal. Obviamente, obviamente que não dá para ser assim na parada que você quer ter sustentabilidade a médio e longo prazo. Eu não acredito nesse momento na minha vida que equipes que não são regidas por guidelines e tentam de fato seguir o guideline que elas vão conseguir produzir software que realmente seja a versão mais próxima de um software manutenível que elas possam fazer e para mim isso vai independente da qualidade técnica de cada uma além das pessoas. então na minha proposta padrão ali né quando você vai pensar no seu código na arquitetura do seu código e tudo mais acho que tem alguns elementos que são importantes o elemento da testabilidade eu acho bem importante tentar produzir código que é testável acho que é uma coisa que faz bastante sentido bastante sentido eu diria que você deveria pensar nisso o tempo inteiro o código que eu estou fazendo ele está facilitando eu escrevi o teste tá então beleza acho que isso é uma coisa legal eu acho que deveria ficar o tempo inteiro na cabeça das pessoas também né como é que eu faço o código que de fato cabe na mente da pessoa eu gosto muito desse tweet de Kent Beck já tem bastante tempo eu acho também que ele fala que essa dificuldade de você evoluir o código o código vai crescer e você precisa fatiar aquele código em pedaços que caibam na mente da pessoa e como você sabe com o pedaço que cabe na mente da pessoa então por exemplo eu gosto muito né é que aí é a teoria que eu criei mas eu acho que o CDD o Cognitive Driven Development é um caminho muito legal para você pensar em código que cabe na cabeça das pessoas eu acho que ele proveu o guideline suficiente sem ser rígido então o que é que cabe na cabeça das pessoas depende da cabeça das pessoas da sua equipe cada conjunto de cabeça cada cluster de mentes de equipes diferentes mundo afora entendem ali né tem limites de complexidade diferentes então você pode encontrar os elementos que na opinião da sua equipe dificultam o entendimento estabelecer um limite para a aparição desses elementos e aí você tem agora um código que ele é testável mas que também quer facilitar o entendimento então aqui você já tem dois elementos que eu acho que eu considero que são importantes em qualquer tipo de direcionamento de arquitetura que direcione a escrita ali do seu código inclusive você pode pegar essa ideia e aplicar por exemplo nessas duas ideias para seu código que é baseado em arquitetura limpa o quanto testável ele é porque você pode fazer um use case que não é testável que é muito difícil de testar porque tem múltiplas lógicas lá dentro e tudo mais então como é que você poderia controlar isso com o CDD por exemplo então você vai limitar ali né a complexidade daquilo pelos elementos que você acha importante essa limitação de elementos provavelmente vai facilitar ali a testabilidade da sua parada esses dois elementos para mim são fundamentais o elemento da testabilidade e o elemento do controle da complexidade em função do quanto que isso cabe na mente das pessoas eu olharia para esses dois então você pode querer utilizar vertical slice tomando conta com isso um guideline você pode utilizar arquitetura limpa e tal você pode colocar outros elementos outros elementos então por exemplo ele fala aqui uma coisa ele fala assim poxa é muito chato você tem um repositório deixa eu botar ali de novo fala aqui que não tenho desenho sobre esse aqui mas em um dos textos dele no vídeo ele fala você tem um repositório que acaba com um monte de método método de leitura método de escrita ou algo do gênero e talvez fosse melhor você ter classes específicas para aquele caso de uso então eu estou num caso de uso de checkout eu vou ter uma classe de dados que é específica com operações de checkout e ela só vai ser utilizada dentro daquele slice ali e tudo mais você fala assim pô será que eu preciso fazer porque se você for fazer tudo desse jeito é bem capaz de você acabar com um monte que você vai querer fazer slices que não compartilham quase nada entre si que são super coesos dentro dele e pode ser que você acabe com trocentas unidades de código no seu sistema o que dificilmente se essas unidades forem muito pequiticas isso também provavelmente não vai facilitar a manutenção porque vai ser tudo muito pequenininho vai ser tudo muito fragmentado e tal vai estar tudo conectado com aqueles slides mas o sistema é um só beleza o sistema vai ter um monte de arquivo e um monte de lugar ali e eu acho que dificilmente se você bota uma granularidade tão picitica assim parada tão fina então acho que precisa de mais elementos para você pensar então acho que o pensamento bom é esse um guideline dessa habilidade pode que cabe na cabeça você pode colocar por exemplo no seu guideline que você como framework base da sua aplicação você vai utilizar um framework que ele de fato é muito maduro você escolhe um benchmark de maturidade e fala assim velho esse é o benchmark de maturidade o que é oferecido nesse benchmark isso, isso, isso e aquilo o framework que eu vou escolher vai ter isso, isso e aquilo beleza eu vou sete no seu guideline você pode colocar por exemplo assim, olha no nosso guideline aqui a gente entende que temos que tirar proveito das facilidades que o framework nos oferece então agora você consegue olhar isso no código né fala assim, olha você escreveu um código aqui uma query que eu posso pegando esse exemplo aqui você fez um raw SQL aqui sendo que eu poderia utilizar as projeções inteligentes ali do ORM que a gente utiliza então bastaria você utilizar ter um DTO com os atributos específicos e se você disse que o resultado da query que você está fazendo é aquele é uma lista com objetos daquele tipo ele já vai fazer a query específica para aquele tipo ali acabou você não precisa fazer um raw SQL quando você já tem se você vai utilizar por exemplo ele dá ele fala ele mostra um exemplo de código aqui na palestra deixa eu ver se eu pego aqui aqui ó por exemplo é que aqui não sei se vai dar pra ver tá ficando meio novo agulho aqui sei lá esse código aqui ó bota aqui né viewmodel.instructors.on .where aí tem aqui a função .single.courses e por aí vai se você olha pra esse código ele provavelmente aí eu não manjo muito da stack ali né do .net como um todo pra esse tipo de contexto que ele tá dando aqui mas se você pegar se você pegar esse código e migrar pra a stack em java então o action aqui né esse método seria um método no controller lá do spring mvc eu teria aqui uma resposta né que é o action result aqui do método e ele tá usando uma query diretamente aqui via o client manager da jpa lá né que é o rm lá do que a galera usou no mundo java a testabilidade do hibernate da a testabilidade da interface na jpa ela não é boa ela é ruim de você fazer teste por exemplo isolado você tem que fazer o mock fica chato de fazer né você tem que fazer vários passos e por aí vai talvez você pudesse fazer né por teste de api direto tá mas não é tão testável então esse código eu acho que fere um pouco do princípio da testabilidade eu não deixei eu não colocaria ele como direcionamento por exemplo então por isso que eu acho que você ficar muito engessado em uma prática de arquitetura em outra em geral não vai te levar pro melhor caminho acho que é importante você ter um guideline lá com pelo menos esses dois elementos na testabilidade e um jeito da equipe avaliar se o código está cabendo ou não na cabeça das pessoas no mínimo esses dois elementos no mínimo eu não consigo imaginar um guideline que não tenha esses dois elementos muito bem descritos ali e aí você escolhe a opção de arquitetura que você quiser por exemplo uma outra coisa que você pode colocar no seu guideline que eu particularmente gosto ali também é que independente do número de camadas que existe a camada de cima pode falar com a de baixo pode atravessar 3 para 4 para baixo se tiver e tal mas a camada de baixo nunca deveria falar diretamente uma camada de cima simplesmente porque a camada de cima é uma camada que tende a se mover mais e a camada de baixo é uma camada mais forte que você quer reaproveitar mais aquele código de maneira transversal ali no sistema então eu acho que essa é uma parada que é interessante ao mesmo tempo quando você pensa no vertical slice e em linguagens orientadas ao objeto e você pensa em classes que representam o estado do sistema se você tenta aqui de alguma forma não reaproveitar essas entidades falando por exemplo pelo domain design entre casos de uso diferente eu acho que você vai jogar contra a linguagem que você está utilizando vai te dar mais trabalho para você fazer por isso que para mim não dá para seguir de maneira bíblica cada uma dessas paradas é importante você ter de novo o seu guideline aí da sua equipe beleza? então basicamente era isso eu queria comentar com você se você tem guideline na sua equipe se esse guideline é público e tudo mais comenta aqui se você tem lá mas não é público e você pode comentar quais são as diretrizes que vocês tem lá com detalhes vai ser legal também mas basicamente é isso se você gostou deixa o comentário aqui e se você não gostou entre o comentário construtivo deixa aqui também eu vou ter o maior prazer responder para você beleza? mas era isso tchau